Ministro, vamos a Porto Alegre, Rio Grande do Sul, conversar com a Rádio Gaúcha de Porto Alegre, a Rádio Gaúcha M. Leandro Stout, bom dia. Bom dia, bom dia ministra, bom dia a todos. Bom, o governo anunciou essa semana a elevação, como a senhora já comentou aí, do teto de 3 para 5 filhos por família no pagamento do Bolsa Família. A pergunta que fica na sociedade é em relação a este aumento. Não vai incentivar de alguma forma a natalidade no Brasil? Essas famílias carentes não vão querer ter mais filhos, ou não terão incentivo para ter mais filhos? Afinal, o programa incentiva o pagamento de 3, agora de 5 e não mais de 3 crianças por família? Bom dia, Rádio Gaúcha, é um prazer estar falando com vocês. Eu sou cliente aí da rádio, há muito tempo morei no Rio Grande do Sul. Segunda-feira nós vamos estar em Porto Alegre, de repente eu tenho a oportunidade de falar com vocês de novo. Bom dia, Leandro, eu queria agradecer a pergunta. Muita gente tem se perguntado, isso é uma oportunidade de a gente esclarecer a população. Eu não sei se você tem filho, Leandro. Eu tenho uma. Todo mundo que já teve filho sabe quanto custa uma criança. É difícil alguém achar que R$ 32 a mais por mês pode estimular uma pessoa a ter filho. Agora, para aqueles que acham que alguém poderia se estimular para ter uma criança a mais, para ganhar R$ 32, quer dizer, R$ 1 por dia praticamente, que não dá para sustentar o leite dessa criança. Então, não haveria um estímulo, porque o custo de ter uma criança é muito maior. É difícil alguém decidir ter filho para ganhar dinheiro também, porque é uma trabalheira. A gente gosta de ter filho por amor às crianças. Mas que é caro, é, né? Mas é caro, certo? É caro para todo mundo, para quem é rico, para quem é mais ou menos, para quem é pobre. Então, é muito difícil que R$ 32 estimulasse. Talvez se o valor fosse muito alto que compensasse, mas eu acredito que as pessoas tenham crianças por outros motivos, os que querem tenham deliberadamente e muitas vezes acabam tendo dificuldade de acesso à informação de como está se prevenindo, que aí é uma discussão importante para a gente estar fazendo. Agora, estatisticamente, o que a gente observa é o seguinte, primeiro, há oito anos nós já temos o Bolsa Família. Quando a gente começou com o Bolsa Família, eu acabei de comentar isso, quando a gente começou com o Bolsa Família em 2003, muita gente dizia isso, vai ter o aumento da natalidade, porque a gente já estava dando repasses variáveis para três crianças. Então, recebia parcela fixa de R$ 70, mas uma parcela variável, na época era R$ 15, as pessoas já diziam isso. O que aconteceu ao longo desses oito anos? O que o censo provou? Que isso não aconteceu. Então, a gente estimulou três, a gente deu recursos para três crianças, teoricamente teria estimulado o aumento da taxa de natalidade para essa parcela. E não estimulou isso, não são dados de um estudo ou de outro, são dados do censo. A natalidade caiu na população em extrema pobreza e caiu na população pobre e vem caindo no Brasil todo. Hoje, o que os especialistas dizem, que estudam população, os demógrafos, é que em 20 anos, se a gente continuar tendo a redução que a gente está tendo no número de crianças, a gente vai ter a situação contrária, que vai faltar reposição de mão de obra no Brasil. Portanto, a gente vai ter mais gente morrendo do que a gente nascendo. Então, a taxa de natalidade cai em todos os lugares e nós temos certeza absoluta que essa medida não terá nenhum impacto com relação ao aumento de crianças, de nascimento de crianças e temos certeza absoluta que isso terá um impacto enorme na redução da extrema pobreza, que é o nosso grande objetivo.